O cineasta Federico Fellini dizia toda arte é autobiográfica. A pérola é a autobiografia da ostra. O educador Rubem Alves completou Ostra feliz não faz pérola. Ele se referia ao fato de que a pérola é uma carcaça construída pela ostra ao redor de uma impureza que estava perturbando o animal. Quando perdeu a mãe, o dramaturgo Mauro Raz escreveu Pérola, um clássico do teatro brasileiro que agora vira filme. E eu tenho certeza que você conhece o diretor do filme de algum lugar. Murilo Benício, seja bem-vindo ao Provoca. Prazer. Feliz de estar aqui. Que bom te encontrar com pérola, né? Como é que você encontrou a pérola? Pérola, do nosso amigo em comum, Mauro, Mauro Raz, ele me chamou pra trabalhar. Eu estava no começo de carreira. Isso foi em 1995. Ele me chamou pra trabalhar como ator. Ele me chamou pra trabalhar como ator na próxima peça dele, que viria depois de Pérola. É. E eu não tinha visto Pérola. Aí eu falei, Mauro, então eu vou assistir Pérola e depois a gente sai pra jantar. E quando terminou Pérola, eu virei pra ele e falei, isso é um filme. Você tem que filmar. E eu acho que aí foi aonde surgiu o projeto, mesmo guardado num lugar, mas ele sempre existiu, assim, pairando. Eu sempre lembrei disso. Qual que é essa história? O que ela te atraiu? Eu acho que eu peguei a história do Mauro pra contar a minha história. Mas se você for ver o filme, não tem nada a ver a história dele com a minha. Mas, ao mesmo tempo, todos os sentimentos, todas as frustrações, todas as brigas, os desentendimentos, as pazes e tudo que uma família passa, sabe? Eu acho que todo mundo se vê retratado nesse filme. O Mauro é universal, né? É. E ele tinha essa ambição, sempre teve, né? Daquele garoto de Mauro, assim, que, no fundo, ele quer Hollywood. Conquistar o mundo. Ele quer Broadway, né? É, ele queria conquistar o mundo. Mas acho que a Pérola, do jeito que ele retrata a Pérola, a Pérola era assim, né? Era uma pessoa... A mãe dele. É, a mãe dele. Era uma pessoa que, assim, não é que o filme é sobre uma mansão com piscina. É a primeira piscina de Bauru. É a piscina. É a piscina. Ela teve a primeira TV a cores de Bauru. Ela tinha essas ambições, né? Eu acho que o Mauro via já um filme na mãe dele. É. Eu queria tanto que vocês fossem felizes. Meu filho, meu absurdo! Mauro! Água tá limpa. Todo mundo te conhece como ator de enormes sucessos na novela, no cinema e tal. Mas o Murilo, diretor, tá no segundo filme, né? O primeiro é Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. E agora chega ao segundo. Você chegou a ter algum plano de transição, assim? Eu sou ator, mas eu já vou ser produtor, diretor. Tava planejado isso? Não, eu sempre quis muito dirigir. Sempre quis muito dirigir. Acho até que eu demorei demais. Eu acho que é um pouco natural. E não é em nenhum momento, assim, querer fazer mais coisas ou crescer. É um outro lugar que eu queria. É um outro universo, né? É. É uma outra coisa. É um plano para a segunda parte da vida? Tô cansado. Você fica muito cansado de atuar. Não quero ficar esperando. Ai. Você sabe que outro dia... Quem foi que me falou? Acho que foi o Andruxa que falou. Você ficou cansado de esperar o telefone tocar, né? Aí eu falei... Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas eu não acho que não é isso, não. Eu tô precisando de muito mais tempo para começar um outro projeto como ator. Ah. Por quê? Eu acho que eu inventei uma cilada. Mas não tinha como eu fazer diferente. Porque eu gosto de composição. Eu não sei se é para fugir mais de quem eu sou. Eu nunca descobri isso. Tá. Mas só que isso fez com que eu ficasse sem munição rápido, né? Sim. Porque toda hora você tem que vir com uma coisa nova. É. E você tem que fazer as pessoas acreditarem naquilo dali. Então, assim, eu não consigo mais emendar um trabalho no outro. Eu tô precisando respirar, viajar, olhar outras coisas para voltar. Ainda mais os trabalhos que você faz que alcançam muita gente e marcam, né? Deixa a sua figura marcada com aquele personagem. É importante também sair um pouco da sauna, digamos. É. E a direção é bom porque, assim, eu posso estar em outro lugar, vendo outras coisas. Posso estar dando esse tempo aqui para eu voltar mais fresco. É. Eu acho que é melhor para mim como desempenho, como que eu posso oferecer. Eu acho que é o contrário de você ficar esperando o telefone, porque o telefone toca muito para você. É você ligar para os outros, né? Você ser o vetor, né? Que move um projeto, não é isso? É. Eu acho que isso tudo vem de uma forma natural. Não é por causa disso, não é porque eu quero... É eu fazer alguma... É porque eu quero contar uma história. E dentro disso, vem todas essas coisas que são maravilhosas, assim. Eu posso dar oportunidade a um ator. Eu sempre me preocupo em encontrar um ator que ainda não fez nada para poder, sabe, lançar esse ator. Porque a gente... O diretor, ele tem uma responsabilidade muito grande que eu nem sempre acho que ele tem em mente o tempo todo. Ele é responsável pela carreira do ator, porque o ator, ele fica esperando esse telefonema. É. E ele fica esperando a pessoa encontrar nele. Não, aquele ator vai fazer bem esse papel que ninguém está vendo ele fazer. E aí, de repente, ele catapulta esse ator para um outro lugar na profissão. De repente, ele encaixa tão bem num papel que você ajuda, às vezes, a carreira de um ator. E agora você está fazendo isso. Eu tento fazer isso quando eu tenho a oportunidade de dirigir. Eu acho que essa carreira aí vai ser longa, hein? É a minha impressão, a minha impressão. Muita pergunta chegou para você, Murilo. Ah, é? Vinícius Perobelli. Qual foi o maior desafio em dirigir o Beijo no Asfalto? Hum, é bom lembrar aqui que estamos falando aí do Fernando Montenegro, né? Lázaro Ramos, Débora Falabella. É. Você sabe que eu nunca me senti dirigindo, assim, ou um ator. Ah, não posso dizer que eu dirigi a Fernando. Eles chegaram lá, são profissionais. Como é que é? Eles sabem o que fazer, né? Eu só indico o que eu estou querendo fazer, como que eu vou filmar e depois é com eles. Digamos que o seu marido não seja exatamente como você pensa. O jornal diz. Não foi o primeiro Beijo, nem foi a primeira vez. O grande barato para mim em dirigir é o meu diálogo com o ator, porque eu exerço isso há muito tempo. O que que ajuda? Às vezes o ator, ele está preso numa coisa que não está funcionando e às vezes você dá um toque, porque você se vê naquela situação, mas você enxerga uma saída. Porque você está calmo, você está longe, você está como espectador. A pessoa que está ali tentando resolver, às vezes fica, aí, às vezes uma palavra faz por aqui. E aí, de repente, desenrola e é fácil. E, de repente, você vai e começa a criar uma sintonia com todo mundo. Eu acho que essa é a... No Beijo no Asfalto, você sentiu isso logo de cara? Não, eu senti um pouco, senti um pouco, mas a dificuldade, respondendo ele, é mais gerenciar todos os problemas. E tudo o que acontece, assim, é perguntado a você. Você tem que ter resposta para tudo, até sobre aquilo que você não sabe responder. E aí você faz o quê? Ah, eu falo que não sei. Se me apertar muito, eu falo que não sei. Ou então você fala uma opção que chegou... Ou eu falo o que vocês acham. Se eu estou em dúvida, por exemplo, o figurino, eu pergunto muito para as pessoas do figurino, o que você prefere? É, eu pergunto muito, eu divido muito. E se você está aberto a receber uma ideia que não é a sua, ela enriquece o seu trabalho. Porque você não teria aquela ideia, né? Então está sendo uma ideia diferente da... Sabe, você foge da sua mesma... Colaborativa, né? Que é como rola o cinema. Que devia ser assim sempre, né? Sempre, em tudo, né? Por que que não é, Murilo? Eita, não sei. Ah, não sei. Não sei. Eu acho que às vezes tem gente que cisma em fazer de um jeito e vai até o fim. Por exemplo, Pérola teve duas histórias no filme que eu joguei fora, porque o filme não estava montando. Outro dia eu estava falando isso com alguém e falou assim, pô, mas que bom que você teve essa coragem. Eu até agora não tinha visto como coragem. Porque eu falo assim, não, mas tem gente que fica com aquela sequência maravilhosa, né? Que é linda e está estragando o filme, mas é linda a sequência. Você lembra tudo que você gastou de tempo? É, de tempo, de dinheiro para fazer aquele negócio. Tem que desapegar. Eu acho que sim. Você é bom disso? Sou. Você viu que você deu até uma fraquejada, né? Sou, acho que eu sou. Acho que eu sou. Eu sou um cara com ideias muito, muito, muito certas do que eu quero, mas pronto para ouvir qualquer um o tempo inteiro. Qual é a virtude de quem sabe ouvir? Você pensar numa maneira que o outro possa estar certo também. É porque quando a gente ouve, a gente pensa tanto na nossa opinião que a gente já começa a se preparar para se defender, né? De qualquer coisa que venha do outro lado. Então eu fico assim, eu fico ouvindo e tentando fazer sentido naquilo, tentando fazer com que aquilo realmente seja uma coisa... Depois que eu dirigi, eu acho que eu virei um profissional muito melhor como ator. Olha só. Porque você entende também a dureza que está vivendo o diretor e aí sempre que um diretor me pede uma coisa, eu tento fazer exatamente o que ele quer fazer. Você tem algum exemplo que te vem à mente, assim? Não, às vezes eu penso uma coisa diferente para a cena, como ator. Tá, tá. Mas ele já fez um desenho que não é o que eu pensei. É. Mas aí eu tento fazer da forma que ele pensou, juntar o que eu pensei, mas atendendo a ele, para que não fique uma coisa, sabe aquela coisa? Ah, mas eu pensei, ah, eu acho que ele não faria isso. É chato eu estou falar isso. Sei. Ah, acho que o meu personagem não faria isso. O meu personagem não andaria até ali. É, ele não andaria até ali. Como não andaria até ali? É só você andar. Ser ator conhecido te facilita a fazer, conseguir fazer cinema? Acho que sim, mas nem tanto. Nem tanto. Os dois filmes que eu fiz, eu fiz com menos dinheiro do que o filme precisava. E o pior é que a gente faz. E faz. Aí as pessoas falam, aí, tá vendo como é que dá para fazer? Tá vendo? Eu falei que dava para fazer. Mas assim, só eu sei o quanto que podia ficar melhor outras coisas se tivesse dinheiro. Ou seja, ajuda, mas não resolve. E você ainda é um cara corajoso que é produtor também, no caso do beijo. É, sou produtor porque chega uma hora que eu pego e realizo. O beijo foi uma coisa muito atípica, porque eu também... Se a pessoa não está entendendo ou não está comprando a minha ideia, eu começo a ficar muito constrangido de pedir dinheiro. Sei. Então, na minha terceira reunião, para falar do beijo, Nelson Rodrigues, eu falei, é. As pessoas ficam meio... Será que eu vou ter que explicar? A Fernanda Montenegro tem uma coisa maravilhosa, que não foi para o filme, claro, mas assim, ela falou que uma vez ela levou para um grande banco um projeto do Nelson Rodrigues. E aí ela teve a mesma reação. Nelson Rodrigues? E pensou, pensou, por que você não faz um musical do Nelson Rodrigues? E aí a Fernanda falou assim, porra, porque eu estava meio, acho que em modo musical. E aí ela falou assim, bom, mas é isso, a gente tem que lidar com, às vezes, essa... Ignorância. Essa ignorância. Daqui é que serve um artista. Para confortar, eu acho que a arte é o que mais conforta o ser humano. Seja popular, é erudita, é um ombro. Por que tem gente que é contra a cultura? Você sabe me dizer... Ah, isso aí eu não sei nem começar uma conversa dessa. É pior do que ser contra, é uma coisa assim de querer destruir, né? É, esse assunto eu não domino, porque para mim vai para um lado de completo desconhecimento para mim. Como é que uma pessoa pode realmente achar que a gente pode viver sem história, né? Sem a nossa história, né? Sem alguma coisa que a gente... O que você sente com isso? Eu procuro... O que eu sinto com isso, com essas pessoas? Eu procuro não me afetar muito, não. Eu vou para frente e vou trabalhando e vou fazendo coisas que eu acho que são importantes. Batalho para fazer um Nelson Rodrigues, para a gente ter lá, quem quiser assistir. Tem lá o Nelson Rodrigues em algum momento, né? O cinema eterniza, agora temos Pérola, Mauro Ráser vai ficar eternizado no cinema e eu pude contribuir por isso. Então, acho que eu ocupo mais a minha cabeça nesse lugar. Fazendo. É, trabalhando. E alguns colegas como o Rodrigo Santoro, o Wagner Moura, que buscam um mercado internacional? É uma coisa que passa pela sua cabeça? Atuar, não. Atuar, não. Acho que dirigir, sim. Dirigir, acho que é uma coisa que daqui a pouco eu vou pensar nesse lugar. Eu sou um ator que eu gosto de estar muito pronto para qualquer coisa que venha do outro, né? Quando a gente está atuando, né? E quando você interpreta não na sua língua mãe, vamos dizer assim, eu acho que você nunca vai estar de igual para igual. Você sempre vai ser surpreendido, você sempre vai estar decorado. Isso, para mim, é uma coisa que não iria me trazer satisfação. Estou vendo que temos aí um diretor se candidatando para Hollywood. Se prepare. Não, eu quero fazer coisa aqui. Daqui. Eu acho que a gente tem que fazer muita coisa nossa. A gente pode ir para Hollywood, mas levar o que é nosso para lá. Não é ir para lá trabalhar. A senhora tem goleano para rato? Tenho. Esse é muito bom. E como eu faço? Põe na água, na comida? Como é que é? Aqui dentro tem uma medida. A senhora põe uma dessa no buraco do rato. E quem é que vai segurar o rato para ela? O pessoal, no próximo bloco, eu vou consultar aqui o meu convidado, Munir, o Benício, sobre um assunto necessário e, infelizmente, fora de moda na TV, a masculinidade no século XXI. Até logo. Homem que é homem não dança. Esse é um livro do Norman Mailer, publicado nos anos 80, que mostrava o homem moderno já perdido como nunca. Ao longo da carreira, o meu convidado, o ator e diretor, Murilo Benício, já foi intérprete de machões clássicos, confusos e inesquecíveis na TV. Quer ver? Tufão, jogador de futebol em Avenida Brasil, o peão de rodeio Tião, de América, e o macho raiz Tenório, de Pantanal. Ô, Murilo, você é o intérprete dessa alma masculina. E aí você precisa me dar uma pista. Qual é a situação da saúde mental dos homens nesse início do século XXI? Confusa, né? Confusa. Eu acho que a gente está passando por muita mudança e muita mudança necessária. Eu lembro que a minha educação, quando eu falo minha educação, não é meu pai e minha mãe. É a educação de uma época, uma educação muito retrógrada, muito racista, muito machista, muito violenta. Era um absurdo. Anos 80. Está aqui, anos 80. Foi ontem. Então, assim, a gente tem que mudar, mas a gente tem que também aprender a mudar. A gente tem que ser perdoado se a gente errar. Eu tenho muita pena dos meus filhos, porque, assim, eles não têm mais o privilégio de falar sem pensar. Eu noto isso em todo mundo, assim. As pessoas hoje... Por que, Murilo? Por que? Isso aqui que eu estou fazendo já pode ser considerado esporte radical. Eu posso perder uma carreira numa frase aqui. Então, assim, as pessoas começam a ficar com medo de opinar. Inclusive, eu trago esse assunto aqui, porque eu sei que você aborda desse jeito que você falou, inclusive aqui para mim, porque eu sinto falta dos homens falarem de masculinidade. E eu vejo uma... É claro, o que existe hoje, que é absolutamente necessário, é falar da violência contra a mulher. Claro que sim. Mas o homem não pode se esconder de falar dessa pressão, de não poder falar, de não poder errar. Ah, a gente está numa pressão enorme. Não é? É. Mas quem é a gente para falar dessa pressão nesse momento? É por isso que a gente fica quieto. É. Porque não é mais o nosso momento. Não é. O momento é das outras coisas acontecerem. O momento é da mulher, o momento é do preto, o momento é de quem sempre foi amassado por... Que não teve voz. É, exatamente. Eu entendo agora. E se essas vozes todas não conversarem? O que acontece? Mas eu acho que é isso que está faltando. Não é? Eu acho que é isso que está faltando. É a gente realmente convencer com menos ódio, assim. As pessoas vão falar besteira, vão dar uma chance para ela. Vão mostrar como são. É, porque o que a gente mais vê agora, a pessoa fala uma besteira, aí já se retrata no Instagram, fala, pelo amor de Deus, eu nunca pensei assim na minha vida. Claro que pensou. Falou porque é assim. E a sua educação é assim. E se não falar disso, não sai disso. A gente está deixando de falar. Em roda de amigo, não sei se você percebe, você nota que... Está mais travado, né? E fazer música? O que tem? Para o seu parceiro. Com o nome dele. Isso eu não faria, não. Por quê? Ah, porque eu acho que ninguém merece essa minha moral nesse nível. No trabalho, trabalho é uma coisa que eu conquisto, mas não julgo quem faz, pelo amor de Deus. Mas para mim, eu conquistei com tanta luta sozinha, amor, para eu dar assim de bandeja falando o nome de um fulano que eu nem sei o que vai fazer comigo. Você acredita que a novela pode ser uma ferramenta de transformação? Total, né? Total. Novela é uma coisa que a gente tem aqui ao alcance de realmente todos. O homem que se viu no Tenório, por exemplo, você acha que ele recebeu que tipo de informação que pode transformar aquela realidade dele? Eu quis fazer o Tenório quando eu vi, eu não vi o outro, porque eu acho que eu ia imitar, eu fiquei com um pouco de medo disso, aí eu não vi. E era um momento em que realmente era uma loucura. Então, assim, ele era muito pesado. Pesado. Era muito pesado. Aí eu falei assim, eu acho que o que eu vou fazer eu vou botar humor nele. Eu vou fazer esse cara ficar engraçado. Porque eu acho que vai ser a isca para quem é Tenório. Para quem vai falar assim, olha aí, eu sou assim também, eu sou engraçado igual a ele. E de repente vem uma patada, e de repente vem uma coisa esquisita para dar uma sacudida. Pelo menos foi o que eu pensei quando eu fiz. Boa estratégia é essa. É, porque se você faz o mauzão, ninguém vai falar assim, olha, eu sou assim. Mas assim, eu pensei, se eu confundi um pouco a medida da pessoa começar a falar, achar legal, e de repente começar a ver e falar assim, pô, não é legal. É. E aí começar a se ver ali em algum momento. Esse engraçadão aí vai dar ruim. É. Você vai mandar outro embora? Eu dou a minha palavra. E os filhos? Os filhos vão de Maicuia. É só você voltar para casa. E você nunca mais vai procurar ela. Você nunca mais. Nunca mais. Nunca mais você vai querer saber desses sim bastardinho que você teve com ela. Não precisa ofender. E no caso do Tufão, que aí nós estamos falando desse universo de jogador de futebol, que infelizmente agora a realidade está trazendo coisas assim duríssimas. Duríssimas, é. De violência, de, enfim... Acho que hoje em dia a gente está vendo coisas que sempre existiram, né? É. Mas eu acho que hoje em dia está se tornando público, né? É... Por todo esse movimento, inclusive, né? Sim. Por toda essa voz que a mulher está tendo agora. Sim, de consciência e cobrança. Exatamente. De cobrança, principalmente, né? Mas isso sempre existiu. Então, é importantíssimo. Mas a gente não abordou nada disso. Acho que a gente estava tão ainda fora. Sim. A Avenida Brasil, se eu não me esqueço, acabou em 2012, por aí. É. Era uma época quase que pré-internet. Sim. Não existia Instagram. Isso tudo, eu acho, que começou desde quando a internet realmente virou a internet e o mundo inteiro virou uma aldeia. Então, o que acontece lá mexe aqui e, de repente, o mundo inteiro está num movimento só. É. Coisa que a gente não tinha oportunidade antes de fazer. Então, os aliados hoje são muito maiores. É. Por isso que eu acho que isso tudo está tendo realmente esse movimento grande. Os aliados e os haters também, né? Ah, é. Os que querem só destruir. Como é que você lida com isso? Eu, outro dia, eu disse, meu filho ficou chateado porque ele lê uma coisa na internet. Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é jamais digitar o teu nome na internet. Eu não... Eu não... Você prefere não olhar? Eu nunca pesquisei meu nome na internet. Jamais. Porque eu sou um cara que eu vou ficar chateado. Você acha que, no Brasil, o chifre é supervalorizado? Eu tenho certeza. Estou pensando se no resto do mundo é assim também ou não. É que aqui... Eu acho que é supervalorizado. Chega numa violência, às vezes, que é, assim, absurda, né? Tem muito desse homem desse homem que a gente precisa desconstruir porque até parece que a honra dele depende da atitude de uma outra pessoa porque ele não tem nada a ver, né? Só porque ele está tendo uma relação ela não está com a bandeira da honra dele. A honra dele depende dele mesmo. Como que vai ser essa desconstrução? Você sabe por onde começar, não? Eu já comecei. É? É. Conta. Ah, eu estou muito no comecinho. Ainda estou experimentando. Não, é isso. É todo dia. É todo dia conversando, ouvindo os filhos e aprendendo e entendendo como que é daqui pra frente, tentando se adaptar. E é isso. Não existe esse cara de mundo das mulheres, não. Sorriso. Homem mais focado. Mais profissional. O machismo faz mal principalmente a integridade física e mental das mulheres, né? Mas que mal que ele causa nos homens? O machismo? É. Nossa, é uma rede de infelicidade que se cria, né? E que vem desde criancinha, né? Eu lembro de ouvir muita coisa, assim, gente, eu era criança, eu ouvi criança que se casava com mulher virgem, né? Então, assim, isso já, isso, quando você cresce e a pessoa que você está namorando não é virgem, o que você pensa dela? Então, assim, são coisas que são embutidas dentro de você e que te dão uma dificuldade enorme pra lidar com o mundo. Porque o mundo não são essas besteiras que você está ouvindo dessa geração, desse lugar. O mundo é outro, claramente é outro. E você vai ter que encarar ele. Então, assim, eu acho que o machismo são todas essas bombas que vão botando dentro de você que você não vai saber lidar depois. E, às vezes, lida da pior forma possível. Da pior forma. Porque você fica contido, né? Numa ignorância, num... Eu acho que é daí que vem muita agressão com as mulheres, assim. Nessa série Justiça 2, da Manuela Dias, você vem com um macho ainda mais pesado, abusador. É, foi um atrás do outro. Caramba, hein? Por que é importante contar esse tipo de história? Principalmente porque elas existem, né? Elas existem. Então, a gente... Não é uma denúncia, mas é quase, né? É sempre... E a gente vê isso diariamente, essa loucura com as mulheres, a agressão e o abuso. Isso é diário. Isso é uma... As notícias são diárias e são, assim, muitas. É uma coisa impressionante. Então, acho que a gente tem que falar sobre isso. E muita gente que sofre o abuso e não percebe, né? Isso que é assustador, né? Percebe um tempo depois. E tem muito sentimento misturado, né? Tem muita coisa de não achar que vai melhorar ou... Não, ele foi assim, mas ele está arrependido e é uma coisa. Então, é bom falar sobre isso. É bom ou não, né? Mas é importante. É fundamental. Hoje, né, além do Criando a TV, tem essa exposição doida nas redes sociais. Você toma cuidados especiais em relação a isso? Eu não consigo muito. Eu não consigo ser tão ativo. Eu achei que o Instagram fosse uma maravilha, porque eu achei que essa era o antídoto para a gente acabar com os paparazzi. Sim. Porque eu falei, eu posso fornecer foto para as pessoas... Eu que vou. Que eles jamais vão conseguir. Então, eu achei que fosse o caminho para a gente acabar com esse problema. Mas eu não consigo ser tão... Assido todo dia. Eu não consigo postar todo dia. Eu demoro. Você não é um bom paparazzi de si mesmo. Não. Não. Não sou. Está faltando. Mas isso ajuda a... Porque me parece que é igual um fogo, assim, que você vai atiçando e vai aumentando ainda mais. O fogo, o interesse pela vida privada. Como é que você cuida disso? Do meu interesse, da vida privada? É, o interesse que existe, né? Na vida privada das pessoas públicas, né? Ah, tem... Eu sigo umas pessoas incríveis. Me interessa muito a vida privada deles. Ah, por exemplo. Ah, vou dizer uma coisa bem longe, assim, Sting. Sim. Né? Eu gosto de ver, de repente, ter ele lá conversando com alguém, lá no vinhedo dele. Ele fazendo uma música, falando de alguma coisa. Isso me interessa. Né? Não daquela vida privada meio fake, né? Aquela coisa que... Sabe? Essa pessoa não pode ser tão feliz o tempo inteiro. Né? Aquelas fotos incríveis. Eu falo, gente... O tempo todo. O tempo inteiro. O sorvete está sempre perfeito. Como que essa pessoa acertou assim na vida, gente? Não dá, né? Não tem enredo pra isso. E esses filtros, hoje em dia, né? Que você... Você nem imagina como que a pessoa seja pessoalmente. O que fazer? Eu, com 52 anos de idade, eu tô com umas ruguinhas aqui que eu acho máximo. Porque são de 52 anos de vida. E de tudo que eu fiz, e de tudo que eu conquistei, de tudo... Sabe? Eu não podia estar com a mesma carinha. É uma história isso aqui que eu tô contando. Então... Mas isso tem que ser valorizado. A gente tem que... Né? Fora jovens. Hashtag fora jovens. A gente tem que reconquistar esse lugar. É verdade. É uma briga que a gente não tá tendo. Não. E as mulheres sofrem mais ainda com essa briga. Muito mais. São muito mais cobradas. Muito mais. E como que se livra dessa armadilha? Você tem uma dica pras meninas do que fazer? Daqui a pouco, um ator ou uma atriz que mexe muito, como é que você vai escalar? Né? Uma coisa é você melhorar uma coisa esteticamente que não te agrada. É. Tirar uma coisinha aqui. É. Uma coisa que tá... Sabe? Agora, tentar mexer com o tempo... É. Eu acho isso uma cilada. Eu acho que isso é um caminho muito perigoso. É. Gostei. Já é uma dica, assim, de quem vai querer trabalhar com o diretor Murilo Benício. É. Cuidado com essas interferências. É. Tá dado o recado? Posso dizer isso? Não. Fala que foi você que falou. Isso aqui não foi nada de acidente. Foi eu que paguei com o meu dinheiro. Fiz o procedimento. Se vocês não gostam, eu torço que um dia consigam fazer. Só parem de ter inveja do rostinho quadrado, porque ele é o mais lindo. Qual o seu personagem preferido aí do meu convidado, hein? Vai contando aí, porque no próximo e último bloco, a carreira riquíssima, amores e dores de Murilo Benício. Até logo. Diz assim o protagonista de Luzes da Ribalta, filme de Charles Chaplin. Você quer sentido pra quê? A vida é desejo, não significado. O desejo é o que faz a rosa querer crescer para virar rosa. E a pedra se conter para ficar como está. Reza a lenda que Murilo Benício, esse rapaz aqui na minha frente, decidiu ser ator depois de ver um filme de Chaplin. Conferem, Murilo. E foi Luzes da Ribalta. E foi Luzes da Ribalta. Eita. Eu vi, aquilo me trouxe uma emoção que eu nem sabia o que era, mas eu falei assim, eu quero causar isso nas pessoas. Essa emoção, essa que eu estou sentindo. Eu achei aquilo, aquilo me levou para um outro lugar. Sabe quando você descobre uma coisa muito maravilhosa pela primeira vez? Eu acho que foi... Que idade você tinha? Uns oito. Caraca. O cara é muito novinho. Veja, eu estou andando. Eu estou andando. Eu estou andando. Eu estou andando. Você é nascido em Niterói. Niterói. Safra 71. Como que era a vida na terra de Arribóia, nos anos 70? Rapaz, era muito bom. Quando eu ouço alguém dizer que não teve uma infância feliz, eu tenho uma dor danada, porque eu tive uma infância tão feliz. Eu tive tantos amigos. E assim, eu acho que para sempre eu vou ser orgulhoso de ser nascido em Niterói. Sim. Porque aquilo lá que me proporcionou tudo o que eu vivia, eu tinha muito amigo, muito amigo, muito... Foi uma delícia, né? Você era um bom menino, Murilo? Eu era absolutamente gago e adorava conversar. A minha mãe achava isso um absurdo. Eu tinha um monte de amigo. Eu era tipo popular. Mas acho que era por causa disso. E era muito, muito, muito gago. Mas isso nunca me incomodou. Eu sempre fui nas festinhas, sempre fui muito romântico, sempre apaixonado por alguém. Isso me seguiu a vida inteira. Que bom, né? É, que bom. Um gaguinho apaixonado. Um gaguinho apaixonado. Parece um gnomo do amor, né? E quando que o bichinho da arte te mordeu? Eu acho que eu sempre tive isso na cabeça, né? Desde o Chaplin, aquilo ficou na minha cabeça. E quando eu pude, eu comecei a fazer teatro. Aos 11 anos de idade, no Tablado, a gente morando em Niterói, Minha mãe me levava, minha santa mãe me levava. Imagina quando eu disse que eu queria ser ator. Gago. Eles acharam que era piada, né? Como que você resolveu isso? Eu acho... Eu sou gago até hoje. 100% de qualquer gagueira é emocional. Não existe nenhuma gagueira por um problema mais específico. Tudo é algum fundo emocional. E eu acho que quando eu fui morar na Califórnia, fiz todo aquele aprendizado, né? Derrota de jornal, entregar pizza, lavar chão, não sei o quê. Eu acho que aquilo me deu uma independência e uma certeza que eu podia tomar conta de mim. Uma confiança, né? Uma autonomia. É. E a gente falando do emocional da gagueira, eu acho que essa confiança de falar assim, não, eu já sou... Eu me garanto. Eu tinha 20 anos. É. Ali eu... O primeiro telefonei pro meu pai... Primeiro não, depois de um tempão, ele falou, mas você não tá com aquele gude? Aí eu falei, pai, é muito caro. Ele morreu o dia e falei, cara... Tô economizando. É, aquela época não era o WhatsApp, não. Você ligava e era caríssimo. Você apareceu para o Brasil em Fera Ferida. Sim. Três décadas atrás. Você tem memória do que aconteceu aí dentro quando você se percebeu assim, pum, minha cara está em todo o país? Não, porque foi muito aos poucos. É. Fera Ferida era quase que um elenco de apoio. Era um personagem muito pequenininho. Tá. E eu lembro que um dos meus irmãos, ele ficava me sacaneando toda hora que eu chegava em casa, ele falava, e aí, já foi reconhecido na rua? Aí eu, não. Bem coisa de irmão. Porque aparecia uma vez por semana, pouquinho. Mas ele foi crescendo o personagem. Essas coisas, esses imprevistos, né? De novela. Porque eu fazia teatro um tempão e de repente a minha primeira cena era... E a gente não tem muito ensaios, né? Novela é uma coisa... Era eu, moleque, com a Júlia Gann e a Cássia Kiss, que já eram. E era uma discussão das duas. É. E no meio da discussão eu tinha que falar uma frase. É. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Foi a minha estreia. E aí, na minha frase, eu... Claro que eu fiz. Gaguejei. Aí o diretor falou, isso é bom. Aí eu falei, é. Olha. É assim que eu vou fazer. E fiz ele gago. Olha só. Chegou a hora de eu arcar com a responsabilidade do meu ato. Ô, poeta. Acorda, poeta. Abre os olhos. Arreganha os ouvidos, porque o que eu tenho pra te falar é muito grave. Acorda, poeta. Me fala de uma dupla aí, Berenice e Mário. Maravilhosa. Meus pais. Quem eram eles? Eles se foram no mesmo ano, né? É. Seis meses de diferença. Seis meses de diferença. Quem eram eles? Rapaz, meu pai era... Eu digo, assim, a grosso modo, que meu pai me ensinou a rir e minha mãe me ensinou a sorrir. São coisas... Como que é essa diferença? Ah, o meu pai trouxe um humor que é muito nosso e é muito... É muito da nossa família e que é muito gostoso e que a gente brinca muito com ele. E a mãe... Minha mãe, ela era de uma gentileza nas pessoas, de um carinho, de uma atenção, sabe? Ela estava sempre sorrindo pras pessoas. Era uma coisa incrível, né? Eu estava agora, na serra, semana passada, com o meu irmão mais velho e a gente estava andando assim, a gente estava vendo umas árvores que eu plantei. Eu falei, olha só que linda essa árvore e tal. Aí eu parei e disse assim, eu só consigo enxergar essa árvore por causa de mamãe. Mamãe me fez enxergar essa árvore. Ela que te fez. Ela que me fez enxergar uma árvore e falar assim, olha que linda isso. Então, acho que tem... Acho que essa delicadeza toda veio da minha mãe, que é... que é um tesouro na minha vida. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, aonde quer que eu vá. Você já contracenou com mulheres incríveis, que também foram suas parceiras na vida amorosa. Poderiam ser créditos de final de novela. Não, espera aí. É um elenco. Exato, que é tanta gente. É um elenco. Alessandra Negrini, Giovanna Antonelli, Carolina Ferraz, Guilherme Naguini, Débora Falabella. Aí tem cenografia, Andréa de Souza, roteiro, Manuela Dias. É, é um curta, né? Já está virando longa, né? Eu imagino trabalhar coração e profissão deve ajudar, porque você fez coisas incríveis com essas parceiras. Sim, eu sou um cara muito caseiro. Então, aonde que eu encontro as pessoas? Eu não trabalho. Eu não estou numa boate, eu não estou num barco, eu não estou em lugar nenhum. Então, assim, é mais do que normal quando você está infeliz, quando está acabando um casamento, quando você está, você conhece uma pessoa trabalhando, a gente trabalha num ambiente fascinante, onde você quase que invariavelmente conhece pessoas fascinantes, então você tem que estar muito bem em casa para não se encantar e ir para um outro lugar. Quando você está mal no casamento e você começa a olhar para fora, é quando você está mal mesmo, quando você tentou muita coisa, quando você já está há algum tempo com essa pessoa e aquilo ali você está vendo que não dá certo e casamento você sabe que termina muito depois do fim, você vai adiando aquele negócio, porque você também não quer acreditar que aquilo está terminando, é um sofrimento, mas eu acho que tem sempre uma volta às vezes. Eu acho que a maioria dos casais, se tentassem mais um pouco, eu acho que eles poderiam, sabe, esse ciclo de voltar a se apaixonar. E encontrar uma coisa ainda mais forte. A gente não está dando esse tempo, de repente, de ver se é um ciclo. De repente as coisas voltam a ficar. Sei. Melhores até. O que temos que fazer? Dar tempo, né? Ter paciência, né? O tempo inteiro não vai ser bom. Muita coisa é difícil. São duas rotas de educações diferentes, principalmente em rota de colisão, um casamento, um relacionamento. Então, como que você lida, como que você divide, como sabe que você respeita, como que você aceita, como que você conversa. Isso tudo vale para tentar resolver. Porque você pode perder o melhor, né? Eu reparo isso. Nossa senhora, quanto mais tempo casado, eu acho que você vai criando uma... Você cria uma família que não é sua exata, mas vira, né? Tem um momento que vira. Tem um momento que vira a família. E eu acho que é um momento... Eu nunca consegui chegar nesse momento. Mas para quem consegue, eu acho que deve ser incrível. Não, é legal você falar isso, porque eu tenho certeza, assim, que essas coisas todas que aconteceram foram de verdade, né? Até o último minuto. Hã? Até o último minuto. Até o último minuto. Hoje, você e a jornalista Cecília Malan, que é uma gigantesca jornalista, assim, ultra... Ultra admirada mesmo. Vocês dividem uma ponte aérea. É. Um pouco... Ponte aérea? Ponte aérea é louco. Quem dera fosse ponte aérea. Quem dera estivesse aqui em São Paulo. Como que foi isso? A nossa relação, eu acho, parece que é... Sabe a idade de cachorro? Hã? Que tem quatro, mas na verdade tem doze. Mas só que a gente é o contrário. A gente está junto há dois anos, mas se conhece há uns três meses. Como é que funciona a vida remota? Namoro remoto. É difícil, é difícil. Dá muita saudade, mas também ao mesmo tempo... Imagina, você tem saudade o tempo inteiro. A gente está há 12 anos, sempre sentindo saudade. Então, sempre que a gente se encontra, a gente vai viajar, a gente vai fazer coisa boa, a gente vai para teatro, vai para show, vai para lugares que a gente quer conhecer. Então, assim, é... A distância é difícil, mas também é compensada por esse lugar, assim, de... Sabe? Ainda existe uma certa cerimônia, uma certa coisinha, que são logo as primeiras coisas que você perde quando a coisa fica normalizada. Sei, sei, sei. Então, ainda não é normalizado para a gente. para a gente se encontrar. Você e eu nunca tínhamos nos encontrado presencialmente, até um dia não planejado, a gente se encontra em uma praia deserta. É. E ficamos conversando. Parece coisa de reality. Não é uma loucura isso, né? Foi engraçado que eu sempre te admirei e eu tinha certeza que eu ia gostar de você. mas, assim, eu não lembro aquele lugar que você tem é um paraíso, porque eu não lembro de ficar com a perna aberta, o braço cruzado e água aqui durante uma hora conversando, dentro d'água, sem sair d'água. É. Aquela água meio... meio... Não é quentinha, mas é numa temperatura... Mas o papo é bom, né? Eu acho que essas coisas de encontros têm a ver com o papo e nós vamos dividir com eles o papo de nós sermos símbolos sexuais. É um problema, né? Isso daí. Homens lindos, né? Com a vida resolvida. É muito chato. O encontro... Os encontros na vida, eles são inesperados sempre, né? Inesperados. E eu dou uma importância incrível. Eu não te perturbo mais porque eu sei que você tem a sua vida. Mas eu queria mais ser teu amigo do que eu sou. Imagina. Não, a gente... Eu dou muita... Eu tenho dado muita importância para os amigos. Principalmente quem me faz rir. Um dia sem rir, para mim, é um dia perdido. Olha só. Você é um homem sedutor e gerou outros dois homens sedutores, Antônio e Pietro. Antônio e Pietro. Quem são esses caras? Eles são tão diferentes e são tão espetaculares. E filho é aquele negócio, né? E você... Você não tem nenhum entendimento do quanto que você ama. Então é uma coisa que eu nem sei julgar. O que são os dois. São muito diferentes. Eu escuto muito os dois. O Antônio é um cara que eu... Em eleição, eu pergunto para ele. Quando eu tenho dúvida, eu falo, vou estar em quem? Tipo matéria, né? Sim. O que você botou aí? Deixa eu pular na B ou... Sim. Eu escuto muito ele. E o... O Pietro é essa... É uma... É uma força da natureza que veio com... Esse astral da Giovanna e está sempre lá em cima. São dois lugares, um com 26, outro com 18. Então são dois mundos realmente diferentes. Você é paizão mesmo, né? Eu tento ser, mas eu tenho certeza que se eles estiverem vendo isso aqui, por isso que eu falo eu tento ser. Eles podem assistir esse programa. Eles vão falar... Ah, pai. Nota 7. Paizão aonde? É ótimo. Dois. Eu converso muito com meus filhos. Eu tenho um momento lá em casa que é meio sagrado, assim. Que a gente vai para a varanda, né? Que aí eu tomo o meu isquinho, né? E aí a gente fica conversando. Aí eu converso muito com eles. E... Sobre o quê? A vida. Sobre homens, sobre esse momento. Se eles quiserem falar de qualquer coisa, comigo eles podem. Mas eu nunca vou perguntar para eles. Eu falo de mim. Às vezes eu quero falar deles, aí eu falo de uma coisa que aconteceu comigo, para ver se ele entra na conversa. Às vezes eu estou sabendo de uma coisa pela mãe, aí eu falo de... Não, mas é porque aconteceu isso comigo e tal. Cara, não fiz. Olhando para ele... Jogou a isca, né? Jogam a isca. Às vezes eles vão. E aí a gente começa a falar como se ele estivesse falando de uma terceira pessoa. Sei. Mas aí resolve tudo ali. É muito bom. É lindo. Essa troca com o filho... O nome disso é amor, né? Você conectar mesmo pelo afeto, né? E eu acho que é para isso que nós... A vida é isso. Não é isso? Daí a gente pode ir. Pergunta mais difícil do programa. Não é verdade? É. Essa conexão, cara, que parece que às vezes é impossível e de repente numa conversinha o que parece que não é nada... Às vezes o meu filho é o menor e pergunta. Pai, não vai ter um isquinho, não? Ele é muito engraçado. Ele fala, e aí, pai? Vai para a varanda tomar teu uísque, fumar teu charutinho e ouvir sua musiquinha triste. A música triste é Miles Davis, Ella Fitzgerald, João Gilberto. Mas para eles é a hora da conversa, né? É. 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 A velhice te assusta? Claro. Estou com 52 anos, né? É. Mais da metade do caminho andado. Estou começando a ver uma ladeira daqui. Há controvérsias, o pessoal está falando, né? Ah, sim, sim, sim. Mas assim, já é outro físico, já é outra coisa. Sim. Correr já não é mais fácil como antigamente. É melhor não. Esse é o nome de correr, esquece. É, né? É. É muito fiel. A gente teima em tentar ficar saudável. Mas tem outras formas. Fora exercício? Fora correr. Ah, não, mas eu corro muito devagarinho. Corro sem pressa nenhuma. Parece que eu nem vou chegar. O que mais te orgulha das memórias desses 52 até agora? Acho que tudo. Acho que todos os momentos e uma certa coragem de seguir em frente o que me fez amadurecer e todas as coisas ruins assim que me aconteceram, todas elas, de alguma forma, me fizeram ir para frente. Então, acho que é um todo. É um tudo. Murilo Benício Ribeiro, me diga, o que é a vida? A vida é uma surra, Marcelo Tais. Uma surra? A vida é uma surra. De todas as maneiras. É isso que eu estou falando. É uma surra boa, uma surra de amor, uma surra de coisa ruim, mas a vida, às vezes, é uma surra. Mas eu... Gostei. Gostei muito. A vida é uma surra. Mas agora me diga. Então. Vai repetir, né? O que? Eu assisto esse programa. O que é? O que é? Essa marvada. Eu acho que é uma coisa que... Eu já tive muita... muita ansiedade, o que me deixava muito nervoso. Uma vez, o meu filho, o menor, a gente estava conversando na varanda, a gente estava conversando e ele falou, pai, você não está igual você era. Você está muito estressado, você está não sei o que. E papapá. Ele fez uma queixa do que eu estava sendo como pai. Super carinhoso. E aquilo, cara, de uma certa forma, mudou a minha vida. Porque a partir dali, eu tenho que ter uma razão muito, muito séria para perder o controle ou ficar nervoso. porque eu acho que a vida é você criar esses momentos, nem que seja esse com o meu filho, e criar essas memórias para fazer isso. Você tem uma dica para os meninos que ficam assustados com esse papo aqui de homem, de homem inseguro? seguro. Não. Não tem. Eles vão dormir. Eles vão dormir. Vão dormir com esse barulho. Boa noite, meninos. Obrigado pela visita, querido. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri